A gente vai dar agora um tempinho nesse assunto de eleições, 8 horas e 45 minutos, para trazer as últimas informações sobre a devastação provocada pelo furacão Milton, que finalmente chegou à Flórida, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a tempestade está classificada como categoria 3, já diminuiu um pouco, de uma escala que vai até 5, com ventos de quase 200 km por hora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repercutiu o assunto e disse que é uma questão de vida ou morte cumprir as ordens de retirada. Já a vice-presidente Kamala Harris pontuou que a tempestade é diferente de tudo que já vimos antes. Antes da chegada desse furacão, tornados e ventos fortes causaram muita destruição no estado norte-americano e a gente está, inclusive, acompanhando as imagens da força desse furacão. O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes na história mundial, chegando à categoria 5 devido ao recorde de calor nas águas do Golfo do México. Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade, chegou à região de Pântanos, como furacão de categoria 4, considerado também muito forte e muito poderoso. As autoridades estão pedindo aos moradores, ainda em recuperação pelos danos do Helene, que se retirem ou se preparem para outra tempestade com alto risco de morte. Essa chegou a ser considerada a tempestade mais forte do planeta neste ano de 2024, com ventos sustentados de 281 km por hora. É um perigo gigantesco, né? Todo mundo precisa ter atenção em relação a isso, se proteger, procurar abrigo.